E hoje à tarde, coordenadores de cursos da Unifev participaram do Fórum de Autoavaliação Institucional. O encontro foi no auditório do Campo Centro. O Fórum de Autoavaliação Institucional da Unifev apresentou e discutiu ações que visam a otimização de diversos aspectos na instituição. Estiveram presentes no encontro membros da diretoria da fundação e dos comitês que contribuem com esses processos. Como o próprio nome diz, é uma autoavaliação. É um momento em que nós estamos discutindo as questões, aquilo que nos aflige e trazendo à tona pontos positivos e aqueles pontos que não são tão positivos para que possam ser discutidos. Nós dividimos isso entre diversos comitês, tratando de assuntos diferentes, de pontos diferentes. E o que isso traz? Uma contribuição de uma maneira geral, é toda a instituição reunida, os mais diferentes departamentos e setores. E com isso você tem situações diferentes, com ideias diferentes, respostas diferentes. Toda instituição de ensino superior tem uma comissão própria de avaliação, que é responsável pela coordenação dos processos de autoavaliação. Aqui no Centro Universitário de Votporanga, essas ações são desenvolvidas pelo NAI, Núcleo de Avaliação Institucional. No encontro, foram abordados diversos temas que envolvem o universo educacional e acadêmico, por meio de análises e sugestões em benefício dos alunos. Tudo pautado em pesquisas institucionais. A autoavaliação é um processo regulamentado pelo Ministério da Educação. E para a gente é muito bom, que nós conseguimos conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e melhorar isso cada vez mais. Principalmente melhorando a qualidade do ensino, melhorando as condições das nossas instalações e vendo realmente como o aluno enxerga a Unifev. E isso traz muitos benefícios para o aluno também, né? Sim, ouvindo o aluno, vendo o que os nossos professores estão colocando nas respostas, nossos colaboradores, nós conseguimos colocar essas questões em pauta e às vezes criar condições para melhorar a condição do ensino, melhorar a condição do nosso professor e melhorar a condição de trabalho do nosso colaborador também. Tornando a Unifev um lugar de um convívio muito mais humanístico para que todos se sintam muito bem nesse convívio.